Opa gente, e aí? Beleza? Bom, um vídeo sobre o bend rapidinho aqui Foi uma dúvida que foi gerada pelo Weber Que é o seguinte A gente precisa entender bem o que é tom e semitom Então tom, eu tenho dó aqui Dó E vou até o ré Então dó, ré, distância de um tom Dó, dó sem ido, distância de meio tom Semitom Então, pra afinar o bend A gente tem que fazer o que? Do dó puxar até chegar a essa nota Dó Dó, ré, dó, ré Dó, ré, dó, ré, dó, ré, dó Agora do dó pro dó sustenido Dó, 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 ré, dó, dó sustenido E isso pra qualquer nota Do mi pro dó sustenido Do ré pro dó sustenido Perdão, do ré pro mi Ré pro ré sustenido Do mi pro dó sustenido Do mi pro dó sustenido E agora Um quarto de semitom Um quarto de tom Desculpa É o que? É antes de chegar aqui no dó sustenido É meio desafinado Quase nada Dó sustenido Dó, dó sustenido Dó, dó sustenido Dó Um quarto de tom É uma leve desafinada Então isso daqui Acontece muito no blues Então por exemplo Tô tocando aqui Ó aqui Um quarto de tom Quase nada Isso em qualquer lugar Ó aqui Meio tom Semitom Um quarto Tá sacando? Percebe que a levantada É muito pouco Isso daí é pra gerar exatamente Essa sensação que o blues Causa Por quê? A gente tá tocando Por exemplo Um lá maior Tá? Bem simplinho Quando a gente toca A pentabluse desse lá É no caso A pentatônica De lá menor Ó Dó, dá, 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 dá